Você é piú, você é pelado Obrigado. 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 É... É... Qualquer coisa é de carão. Uma pedaço de carão. Uma pedaço de carão. É uma bendita. Estou... 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 Estou.. Estou direto! Estou a pena. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?